Leva tudo Eu não quero nunca mais saber de ti Some da minha vida Você está a me girar sozinho, está a falar some da minha vida Quando eu sair não chora, ok Leva também os pedaços do meu coração Sou eu que curti esses pedaços de coração Você já vê com o coração em pedaço Está a dizer leva também pedaço de coração Não quero Que você partir E deixou sem conserto Vai no mecânico Vão consertar esse coração Desça de me chatear Eu adoro conserto, conserto Sem conserto Eu não vou mentir Sinto injeção Agora está me dançando Já estou para ir, né? Eu fiquei sem chão Vai comprar cimento com pedra Faz o teu chão Deixa de me chatear Eu não sou ferida de ninguém Se você tem ferida Compre medicamento Põe Quanta injustiça Quanta dor Onde foi que eu errei Há verbos que se conjugam À tarde Se eu soubesse Tchau 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 Tchau